E aí e fala galera xing aqui na área novamente olha só agora a gente vai tomar esse carro aqui mano e olha isso mano benefactor br8 esse aqui é o último carro de forma um que tem mano a gente tonar uma chá aqui aqui ó vamos lá mano e olha isso a moça caramba mano foi E aí a nossa mano o cara é muito muito rápido esses carros aqui mano que não sou não que os anteriores a gente não seja mano mas cada um mano esses aqui são pica para caramba olha foi tá porra mano tá vamos entrar aqui o benefactor br8 mano muito foda eu peguei a cor que já tinha na na loja vamos colocar tem estampa aqui vamos ver as estampas que tem mano a nossa esse preto aqui tá bonitão em cara eu tô encantado olha esse daqui então cara de quick fix junk e aí e isso aqui também tá bonitinho mano mas cara e vai na fé mano esse esse essência tá muito bonito cara eu vejo que eu coloquei blindagem já freio no talo e aí eu falo o dianteiro e nossa dianteiro lendário que foda mano parece que o último é sempre mais pica que tem né é sempre assim escapamento e aí a última que tá escapamento dessa porra tá ali embaixo não dá nem para ver mano tudo faz estampa a gente já pegou prevenção pintura cor primária preta cor secundária vamos ver na verdade não aparece nada mas vou colocar um azul aqui cara azul corrida esse daqui ó azul ultra só para aparecer mais um pouco saias vamos ver original com scoop aerodinâmica leve esse aqui tá bonito hein cara nossa é tipo um upgrade aqui ó tipo ok 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 e é isso mesmo que foda agora spoiler vamos ver cara esses spoiler pra mim tipo não tá bonito assim né vamos pegar esse daqui que é o o que é que você quer bonitão também pegar esse aqui vai não pega o extremo vai gastei dinheiro a tua mano ai a transmissão de corrida é suave turbosão bora botar também rodas vamos trocar essas rodas vai vamos ver uma bonitona aqui ó mano vou colocar essa daqui ó snowflake vamos fazer o seguinte daí cor da roda vamos achar um azul aqui azul meia-noite um azul bem clarinho mano azul real outro pneu designer de pneus é vamos colocar esse aqui como propaganda mesmo mulher de pneu prova de bala rumaça azul tá rodas mano fechou então vamos dar uma testada no bichão mano aquela testada de uma reta nossa olha o barulho que faz bichão mano cara fico muito mais rápido que antes mano sem zoar mesmo essa é tipo essa é a lógica do upgrade mas sabe quando vou ficar mais rápido você consegue controlar melhor o carro olha isso mano dão só um toque no teclado ó ai bati no carro parado mano gênio tá vamos voltar mano peraí vamos colocar no gps aqui caramba tem que ficar clicando 200 vezes mano vamos pegar essa reta aqui vamos lá mano olha isso meu pai cara tipo é muito rápido e tipo você clica para frear ele freia na hora mano que foda opa licença bem galera então é isso mano vou deixando o vídeo por aqui agradeço aí a todo mundo que ficou assistindo vou deixar do lado a limusine ó hehehehe eita então é isso galera obrigado a quem ficou assistindo até a próxima fui do 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 Legenda Adriana Zanotto